Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês pessoal neste vídeo Mais um vídeo da Shopee, então o vídeo de hoje pessoal está muito legal porque eu fiz uma seleção Um top 5 das melhores lojas da Shopee para você comprar iPhone com segurança, sem problemas No caso são lojas confiáveis que vale a pena comprar, são lojas muito boas Eu pesquisei bastante antes de trazer esse vídeo para você Então eu dei uma pesquisada, fiz uma análise e selecionei as 5 melhores lojas para você comprar iPhone na Shopee Então espero que esse vídeo vai te ajudar de alguma maneira Se você gostar do vídeo, já capricha o dedo no like, se inscreva no canal Só clicar no botão inscrever-se, ok? Então pessoal, vou fazer o que agora? Eu vou para a tela do meu computador, te mostrar os detalhes de cada loja E te mostrar também porque vale a pena comprar nessas lojas Então vamos lá? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador Então eu estou aqui com o top 5 das 5 melhores lojas para você comprar iPhone Ou Xiaomi, celular, seja lá o que for na Shopee Muita gente vai falar para mim assim Nossa Alex, mas estão te pagando para você falar bem dessas lojas Não pessoal, eu não estou sendo patrocinado, não estou sendo pago por essas lojas Eu fui a dedo mesmo, eu pesquisei, escolhi as lojas que eu, segundo minhas análises Até me enrolo para falar aqui Então segundo as minhas análises, são as melhores lojas para você comprar hoje Na Shopee 2021, iPhone, Xiaomi, Smartphones Então eu vou deixar todas essas lojas na descrição do meu vídeo para você Que vai ser mais fácil para você acessar Então a primeira loja é essa aqui, GS Multi Acessórios Tem vários iPhones Que o GS Multi Acessórios vende muito legais Aqui iPhone 8, 100% original, Apple Olha só Bem bonito Tem o modelo Rose Gold, se eu não me engano Ou é branco mesmo Tem uma avaliação e seis foram vendidos já Olha só Essa é uma avaliação Aqui pessoal Olha Ou no caso a pessoa que comprou postou o videozinho De como é que chegou o iPhone Então é muito bom que você sempre veja Os comentários, os produtos se chegou perfeitamente Se veio certo Aqui mais um iPhone 7 128 GB 100% original É Apple Semi Novo É usado É usado Porém o preço está bem bacana Olha só aqui O pessoal postando foto Olha como é que chegou Chegou tudo certo Isso que é importante O pessoal sempre vê As avaliações Chega tudo certo E tudo mais Beleza Então Olha só pessoal Próxima loja aqui Tá É essa aqui ó Deixa eu mostrar pra você É a Global Cell Tá Aqui ó Inclusive deixa eu voltar aqui pessoal Esse smartphone foi eu que comprei aqui ó Xiaomi Redmi Note 10 128 GB 6 GB 6 GB de RAM né Original Eu comprei esse smartphone Chegou perfeitamente Vou mostrar pra você aqui Eu até comentei aqui pessoal Olha só Deixa eu clicar aqui em cima Ó Os comentários positivos O meu comentário Pessoal teve 5 curtidas já ó Eu postei minha fotinho aqui ó Quando chegou o smartphone E comentei que era excelente vendedor Tudo mais Beleza Eu sempre gosto de postar uma fotinho Quando o produto é bom Quando chega certo Então é outra loja aqui pessoal Global Cell tá Muito boa pra você comprar É Xiaomi tá De preferência tá Não sei se vende iPhone aqui Mas o vendedor é muito bom Ele vende bastante coisa A princípio acho que é só Xiaomi né Não tem iPhone Por exemplo É Por exemplo tem lojas que só vendem Xiaomi mesmo Mas já tá excelente Tem gente que prefere Xiaomi mesmo Eu sou que prefiro Xiaomi Não curto muito iPhone Talvez algum dia eu possa ter É Um iPhone Não sei Mas vamos lá A terceira loja pessoal Essa daqui Luane Eletrônicos tá Também só Xiaomi De preferência Aqui pessoal Luane eu acho que é a que mais vende Aqui na Shopee tá Ela vende bastante mesmo É Xiaomi vende muito Olha só É Xiaomi Redmi Note 9S 549 dedos Xiaomi Redmi Note 8 716 vendidos Então ela vende bastante Tá Deixa eu vir nesse 9S Aqui ó Aqui tem a fotinho do produto Tudo mais Vamos ver as avaliações Pessoal Olha só O pessoal elogiando muito Que chegou perfeitamente Olha só Vem com o fonezinho Carregador Ó Meu marido Amor o aparelho Demorou você Uma linha Para chegar Até o momento Tudo certinho Olha só Legal Olha só Que legal Olha só Que legal Olha que bacana Tá Então Os smartphones Chegaram perfeitamente Para as pessoas Isso é muito bom Você olhar sempre Tá Então essa aqui É a terceira loja Que eu digo Para você comprar Tá É celular É na Shopee Beleza Então pessoal Olha só Luane Eletrônicos Tá Terceira loja A próxima loja Pessoal Comercial Online Tá É a outra loja Que eu digo Para você E que vende Bastante também Olha só 68 vendidos 115 vendidos 10 vendidos Vamos ver Nesse aqui 68 vendidos Redmi 9 32 gigas 3 gigas De RAM Global Olha só A fotinha Aqui O pessoal Mandando Chegou perfeitamente Então é muito bom Pessoal Sempre olhar Os comentários Tá Olha que smartphone Bonito Roxinho Né Então Essa outra loja Que eu recomendo Para você comprar Beleza Comercial Online Todas as opções Que eu te dou Dando aqui Que eu estou Te entregando Todas são muito Boas Tá É Cabe a você Agora escolher Qual você Vai comprar Beleza Então Uma outra Lógica Que eu digo Muito Que é de Santa Catarina Beleza No Quase perto Do sul Do país Né Pessoal Então Olha só Food Tech Comércio Atacadista Aqui ó Essa outra loja Beleza Pessoal Eu moro no Rio Grande do Sul Por isso que eu falei Que Santa Catarina É muito próximo Aqui ao sul Rio Grande do Sul Olha só Olha só Deixa eu mostrar pra você Aqui ó Tem vários Smartphones 109 Vendidos 51 Vendidos 207 Vendidos Olha só E bem avaliado E bem avaliado A princípio Vamos ver aqui Ó As avaliações O pessoal Gostou bastante Que chegou Perfeitamente Tudo mais Olha que bacana Olha que bacana Pessoal Show 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 Beleza Então pessoal Essas aqui são as lojas Que eu recomendo Você comprar Tá Na Shopee Tanto iPhone Como Xiaomi Smartphone Celular Beleza Então se você gostou Do vídeo Não se esqueça Deixa o like Nesse vídeo Se inscreva No nosso canal Do Youtube Isso vai estar Me ajudando Bastante Beleza pessoal Então isso aqui Até o próximo vídeo Fique com Deus E até a próxima Pessoal Valeu Tamo junto